Eita, só salvinho rapaziada, ó, só salvinho meus patrão Só salvinho, dá um salvinho que dá, eita, tá ligado né, é o gato dos Drak Rapaziada, sem enrolação pra vocês meus patrão, galera, eu tô trazendo um vídeozão top, top, top Que são mano, as peças rapaziada, as peças novas da nossa 160 né Ih mano, não pode ter aquele cap rapaziada, aquele cap top né Hum, tem novidade pra ele também rapaziada, não é pra você não viu Rapaziada, deixa o likezão aí no estilo, beleza, fica aí, não vai atrapalhar não hein Rapaziada, como vocês podem ver mano, é os acessórios pra moto, beleza rapaziada Tem um aqui que não é né, mas é pra gravação, mas mano, é até quando, se Deus abençoe, vai comprar GoPro também rapaziada, aqui é top, beleza Então rapaziada, vamos começar pro primeiro item hein mano, que nada mais, nada menos Rapaziada ó, as pecinhas dele aí Rapaziada, aqui mano, é pra grudar o suporte, como vocês podem ver, tá ligado, é o suportezinho Aqui ó, a parte que vai o suporte né rapaziada, pra ele ficar clínico Aquele naipe, e o suporte rapaziada, é o que mano, é daquele do peito, tá ligado Pra gravar aqui mano, pra gravar o tanque pra vocês mano, daquele estilo Então rapaziada, o primeiro item é esse daí, beleza mano, e mano, acessórios usados pra moto rapaziada E mano, tem um aqui que eu tô esquecendo, e essa caixa aqui vai ficar por último rapaziada Essa caixa aqui vai ficar por último meus patrões, então rapaziada, deixa o like aí meu patrão Brincadeira da parte rapaziada, mano vamos pro segundo item hein rapaziada Mano, chuta o que mano, eu quero que vocês venham no comentário e chuta o que que é rapaziada Ó, ó, escuta rapaziada, ó, ó Ó, isso aqui eu acho que vocês já sabem mano, mas esse aqui é difícil hein mano Quem acertar aí mano, cê é louco hein mano, zica mano, cê é zica parça Já começa aí rapaziada, não vale mano, pular o vídeo e voltar de novo hein mano Quero desafio aí rapaziada, então mano, sem enrolação rapaziada Bora pro próximo item né, e aí rapaziada, então mano, já vamos aí, eu já abri com uma mão aqui rapaziada Porque tem gente que me atrapalha até gravar aqui rapaziada Ó rapaziada, mano, vamos ver se vocês acertaram aí mano, quem chutou Nos patrão, esse aqui vai ficar pra deixar a moto naquele chute, tá difícil aqui rapaziada, uma mão é difícil Cê é louco, o bagulho vem grudado Pera aí rapaziada Aí agora deu bom rapaziada, agora deu bom Tá grudado aqui o trem aqui ainda Agora ficou clean rapaziada, ó Vamos deixar esses saquinhos aqui tudo do lado, do lado do mel mel né rapaziada E mano, é rapaziada, pra vocês que falaram aí ó É isso rapaziada O famoso pezinho de PCX rapaziada Mano, esse ó Bagulho chato hein rapaziada, da hora Deixa eu tirar do plástico aqui, um minuto E é rapaziada, ó rapaziada, pra vocês verem mano, o bagulho é pesado rapaziada Isso é mentira mesmo mano Minha comparação mano, que ó, ó, pra você ver um chapéu, ó, ó Olha no gato como é que fica pesado rapaziada, não é maldade não, ó, ó, ó Tá pesado Então rapaziada ó, comprei aí beleza mano, acessóriazinho E eu vou mostrar a moto também aí no final do vídeo, beleza rapaziada Ó, fica chave hein rapaziada Pra ficar naquele estilo né, mas batrão Então rapaziada, já deixa o likezão aí ó, naquele estilo Ó, vamos pôr aqui rapaziada Pra não ter que depois ter um tequisada né rapaziada Um tequisadinho aí mano, os acessórios Tá ligado né rapaziadinho Então mano, nada mais justo que agora rapaziada E eu vou pra esse Esse aqui mano, quem acertar hein rapaziada Isso é louco, esse aqui é chave rapaziada Vamos ver, em 3, 2, 1, vocês vão saber agora Então rapaziada, nada mais justo, vocês tá ligado né Deixa o like aí, deixa o atrão Tchau Rapaziada, e mano, nada mais justo Deixa eu tirar esse iPhone Eu tô gravando com iPhone rapaziada Ignore Então rapaziada, nada mais justo que mano É essa aqui rapaziada Mano, quem sabe, esse adesivo sabe Vê meu patrão, ó Mano, ignora o fundo ali rapaziada Meus tênis ali mano Que se é louco hein Rapaziada, ó o pai lá O pai tá os tênis Tá rapaziada, ó Mano, esse daqui é pro cap rapaziada Por quê mano Eu comprei rapaziada Dois desse daqui Dois, tá ligado Foi, eu falei Pô, na cabine do PC meu patrão Como assim meu rei Eu comprei ele E pus nele Falei, mano Acho que no peito da moto vai caber E não coube rapaziada Então, esse daqui é pra cabacete Beleza rapaziada E já já vamos colar E vamos mostrar aí mano Outro vídeo pra vocês Então já acessa o canal da gente Já se inscreve Deixa o like Naquele estilo Naquele naipe E mano Sem enrolação rapaziada Vai ficar Chave hein mano Rapaziada Mano, vocês tem que assistir hein Pai ó Eita Vou mano Montar o preparativo pra vocês Vai ter bastante vídeo no canal Mano, já se inscreve aí Rapaziada Dá aquela moralzona mano E mano É esses os itens aqui por enquanto Vou tirar a esquina mano Passar pra lá E rapaziada Tá chave hein meus patrões Pô, até o cap aqui ó Pra ficar da hora Daquele jeito meus patrões Então mano Bora Pra essa caixa misteriosa meus patrões Já bota no comentário aí rapaziada O que vocês acham que é meus patrões Cê é doido hein mano Isso aqui eu gostei Eu espero que seja a compra Porque mano Eu não olhei rapaziada Pedi Pedi sem olhar Sem querer mano Mas já tá aqui em casa Não vou devolver né Então sem enrolação Deixa eu rasgar aqui rapaziada Eita rapaziada Ó Quem sabe sabe hein Hum Ó Não tô dando spoiler não Rapaziada Mas olha aqui meus patrão Quem sabe sabe Deixa eu ver se eu consigo abrir com a mão Rapaziada Deixa eu pôr o saquinho pra lá né rapaziada Que não é necessário saquinho não Tu vai ficar com o saquinho Tá me atrapalhando Mas tá bom Rapaziada Mano eu espero que seja ele hein rapaziada Ih mano É ele meus patrão Ó rapaziada Pega só os tiros hein Ó Ó Ó nós lá rapaziada Ó Só salvinho hein rapaziada Eita Mano É o nosso retrô rapaziada Retrô mano Tinha que comprar rapaziada Pra mim o mais chave é esse aqui mano E rapaziada Cês pensam que acabou mano Tem o último item aí Que mano É zique hein mano É top rapaziada Vou pôr aqui mano Os acessóriosinho da moto Ih mano Ó como é que já tá ficando rapaziada Ó como é que já tá ficando Nos patrão Ó Nossos retrô rapaziada Ó Retrô mano O pezinho de PCX né Que não pode faltar Rapaziada Ih mano O suportezinho aí do celular Que vai ter bastante vídeo aí rapaziada Eu vou ver se eu consigo O microfone também né rapaziada Pra pôr mano Também Ou se eu mais pra frente compro um Um cap tá ligado Põe um cap assim ó O foda rapaziada Por que mano É esse aqui ó O meu é Que ele entra ar Tá ligado Ele vai direto pra nariguir Então mano No calor eu vou sofrer né Porque imagina O suporte vai vir aqui ó Mas rapaziada É aquilo né Sofre mas só que mano A gente pode sofrer Mas não é por algo Rui não tá ligado Pode ser muito bom mano Que Deus abençoe nós Rapaziada Cês pensam que acabou Não meus patrão Então toma essa daqui Esse aqui é brabo E rapaziada Cês pensam que era de novo né Não é nada rapaziada O melhor vem agora O melhor vem agora Meu patrão Olha esse aqui Rapaziada Tá até sujo mano Esse aqui eu comprei Bem antes da moto Deixa ele em cima Aí mano Vai tirar aqui Rapaziada Só pega Rapaziada Ó Deixa aí ó Na moto aí rapaziada Esse aqui é chave Rapaziada Combinando aquele estilo Né meus patrão Vou até deixar aqui Um jeito aqui ó Já volta aí rapaziada Vou ajeitar aqui Pra vocês verem Ó rapaziada Como é que ficou Nossa Esse aqui mano É chave rapaziada Olha aqui mano Mesma coisinha rapaziada Ó Ó Pra vocês verem Que é pesado É mano É pesado demais Então rapaziada O suportezão aí Rapaziada Do garupa né mano Não pode faltar O pezinho de PCX aí Rapaziada Naquele estilo mano Eu vou montar aí pra vocês Não sei se vai soltar o vídeo ainda Rapaziada Então mano Já acompanha a gente aí Porque vai rolar bastante vídeo Beleza Então mano Só segue a gente aí O retrovisor Nenobatrão De mano É Kawasaki Rapaziada Kawasaki Eu acho que é a 400 Beleza Rebaixada aí E mano O suportezinho Né rapaziada Que não pode faltar Né Um videozinho De vocês E o nosso patrão E o nosso adesivo Rapaziada Esse adesivo aqui É clean Ó Que mano Já vai ter o vídeo No canal aí Rapaziada Ó Naquele estilo Vai ter o videozão De mano Eu colando na viseira Eu acho que eu vou colar Na viseira preta Rapaziada Ó Ele aí O cap Rapaziada Ó Mano Você é doido Rapaziada Mano Tô felizão Rapaziada E mano Essa daí Fiquem com o vídeo Rapaziada Não vou montar Isso aqui Na moto ainda Vou fazer um vídeo Montando com as peças Beleza Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aí Tamo junto Meu patrão Forte abraço E o que E o que Tchau 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 Tchau